Guru Brahma, Guru Vishnu, Guru Devo Maheshwaraha, Guru Sakshat Parambrahma... Na realidade, cada um de nós que estamos aqui estudando sobre esse tema, sobre o Guru, nós estamos, de uma certa forma, nos colocando predispostos para que essa energia tenha um significado ou um significante em nossas vidas. Então, a gente tem que pensar um pouquinho sobre isso e tentar lapidar um pouquinho nossa forma de interagir com esse simbolismo, que seja o simbolismo externo do Guru refletido a partir de uma pessoa ou que seja o simbolismo interno do Guru interior, daquele que nós almejamos na nossa existência. A questão da transmissão é o que a gente vê muito ao longo do livro, com a questão da quebra dos paradigmas. Porque o livro vai quebrando muitos paradigmas e nós vamos observando como que nós entramos nesse campo em uma outra forma de pensar que não dá para ficar levando a nossa mente racional para esse campo tão psíquico e espiritual. Então, ele começa falando sobre transmissão, dando exemplo do que é uma instrução e o que é uma transmissão. Uma instrução está muito no nível do intelecto. Alguém me ensina alguma coisa, me instrui em alguma coisa e ali eu aprendo pelo meu intelecto. Na transmissão, existe uma intuição muito grande. Então, você se abre, você abre um campo muito mais sutil do que o seu intelecto, na verdade, você coloca ele de lá para receber as instruções de uma forma intuitiva. E isso tem muito, mas muito a ver com o campo do inconsciente. Tanto que ele fala, ele dá um exemplo do ashram, que às vezes você não encontra com o guru e quanto mais isolado você estiver, mais você tem condições de receber essa transmissão. Quer dizer, é o oposto do que a gente pensa. O que a gente pensa? Eu vou ficar de um lado fisicamente do guru e vou receber tudo e a energia dele. Às vezes, quanto mais nós nos distanciarmos e deixarmos a nossa mente silenciar e levarmos uma vida mais simples, com menos ocupações e complicações, nós nos esvaziamos para receber um ensinamento. Então, você pode passar ali uma temporada, até já falei isso aqui, longe do guru, no ashram e longe do guru, mas quando você sai, você sai carregado de ensinamento. É porque você se permitiu receber esses ensinamentos de uma forma intuitiva, mas não de uma forma enganosa, se enganando que está recebendo ensinamentos, mas realmente uma forma verdadeira, onde aquele ensinamento entra e você sente que aquilo é uma coisa genuína. Aquilo não é uma coisa do seu ego, da sua mente tentando se convencer e convencer aos outros que você se conectou com o guru e o guru te deu uma instrução. Não. A transmissão, ela é no outro nível. O Swami Satyananda, ele dá um exemplo de que quando ele saiu, o Swami Sivananda o chamou e deu para ele 108 rupias e perguntou que sadhana que ele estava fazendo e ele falou, eu estou fazendo asana, pranayama, os outros sadhanas. E ele falou, você sabe, cria yoga? Ele falou, não, eu não sei cria yoga. E o Satyananda simplesmente, o Sivananda levou ele para o quarto e em 10 minutos ele passou todo o conhecimento do kriya yoga para o Swami Satyananda. Ou seja, isso é transmissão. Então, quando ele saiu dali, ele já sabia os fundamentos do kriya yoga. Ou seja, isso é o que a gente chama de uma transmissão. Ela está num nível tal onde o discípulo, ele é um bom condutor, né? Ele dá um exemplo, não é um fio que se oxida facilmente. E ele é capaz de se abrir, de se esvaziar, de tirar, colocar o seu ego de lado para poder receber essa força tão sutil que vem por meio do inconsciente. Isso tem muito a ver com o tantra, né? Agora não. Tem. Uma coisa importante também para que nós pensemos nessa relação da transmissão é que nós temos que nos tornar receptores adequados. Correto? Como nos tornamos receptores adequados? A primeira coisa é se esvaziando, né? Agora, como se esvaziar? A resposta é muito simples. O guru já te mostra o caminho para se esvaziar. No caso, aí a gente está falando da nossa tradição, na nossa tradição yogi. E é o ensinamento, é a prática, é o cotidiano que os nossos gurus nos inspiram a colocar na nossa vida. Então, a primeira coisa que você precisa esvaziar é praticar yoga. Porque o yoga vai te equilibrar suas energias, equilibrar seus pranas, ele vai tirar o excesso de toxinas que fazem parte da nossa existência. Quando eu falo dessas toxinas, não só toxinas físicas, toxinas emocionais, toxinas intelectuais, enfim, o yoga vai nos dar uma forma, uma capacidade de ouvir melhor, ver melhor, cheirar melhor, com os nossos sentidos mais despertos, e nossa mente mais focada, para que nós possamos perceber algo. O que nós possamos perceber? Os ensinamentos do guru. Que é uma coisa muito interessante. Eu fico observando, nessa trajetória, muitas pessoas recebem Shaktipat, recebem Diksha, recebem Mantra, recebem Iniciação e Sanyasi, Mantra Diksha, Giyat Sinyas, Sanyasi, Karma Sanyasi, Purna Sanyasi, recebem todos os instrumentos que o guru oferece, e ainda não se conectam com o muro. Não é porque recebe a Iniciação que está conectado com o muro. Uma coisa bacana que a gente vê no livro também, Sanyasi, Satyananda falando sobre Shivananda, é que ele o tempo todo estava conectado com o Sanyasi, Shivananda, ele pensava em Sanyasi, Shivananda, ele tinha o tempo todo os ensinamentos, as palavras, as ações, todas impulsionadas pela inspiração de Sanyasi, Shivananda. Shivananda quer dizer. Aí eu vejo muitas vezes na nossa trajetória, no nosso caminho, pessoas que recebem os instrumentos do guru, mas não leem os ensinamentos do guru, não se conectam com as práticas do guru. Por exemplo, nossos gurus dão práticas muito específicas. Primeiro, o mantra de Iniciação, muitas pessoas não realizam. Os mantras diários, muitas pessoas não realizam. O sadhana, a prática de yoga em um certo formato, em uma certa estrutura, em um processo progressivo, as pessoas não fazem. As pessoas têm um guru, mas fazem as práticas, leem ensinamentos de outras tradições, outros momentos, fazem outras práticas, fazem outras coisas e querem ainda ter uma conexão com o guru. Então, o primeiro passo para essa conexão é escutar, entender-se das coisas que o guru oferece. Senão, não adianta nada, nunca vai haver conexão. você pode se limpar, você pode se tomar um recebo, mas não vai ter essa conexão forte com aquele que você acha que é o guru. né? E aí,